Você sabe qual é a diferença entre a prata 950, 925 e a prata 1000? Vai aprender que é rápido! Amados, a prata 1000 é a prata pura. Porém, a prata pura é muito maleável, é muito mole, então a gente não consegue trabalhar ela, moldar ela. Então por isso é usado ligas metálicas, unindo a prata, que a prata no caso é o metal nobre, para poder fazer as peças, fazer os anéis, brincos, colares. E por que 925 e 950? Qual é a diferença? Na prata 925, a gente tem percentualmente 92,5% de prata e 7,5% de liga, de liga metálica, que pode ser geralmente cobre ou latão. E na prata 950, a gente tem 95% de prata e 5% de liga metálica, sendo cobre ou latão geralmente. E a prata 1000 é a prata pura, porém a prata pura não é feita joias. Rafa, qual é a diferença? O que é melhor, a prata 925 ou a prata 950? Depende, gente. Por exemplo, se a gente tiver uma correntinha muito fina, Então, a prata 950 vai ser menos resistente porque ela vai ser uma peça mais maleável. Em resumo, é uma peça mais mole. Então, o elo fica mais suscetível à quebra. Então, nesse caso, é preferível a prata 925. Só que, em contrapartida, é quanto na prata 925 a gente tem mais quantidade de cobre. Ou seja, o que isso acarreta na prática? Que a peça, ela pode... pode não, ela vai oxidar com mais facilidade. Ou seja, ela tende a ficar escurecida com mais facilidade. Mas, enquanto, mas tudo bem. É só limpar e a peça volta à cor natural. Então, isso é indiferente. Ah, temos também, gente, a prata 800, que não é utilizada para semi-joias. A prata 800, ela é utilizada o quê? Para baixelas, para talheres. Mudando já de saco para picoada, mas por informação. E, nesse caso, a gente tem... Por que a prata 800? Porque, assim, a prata, ela é muito maleável. Então, quando a gente coloca mais liga na prata, ela vai ser mais resistente. Então, a gente precisa de mais firmeza numa faca, numa baixela, do que num acessório. Então, por isso, a prata 800 é utilizada para talheres e baixelas. E o nome, prata de lei ou prata italiana, isso é indiferente, tá, gente? Prata de lei é porque, assim, legalmente, foi feito na Itália, se não me engano, em 1968, uma lei colocando um percentual mínimo de metal nobre para que as joias sejam feitas. Que, no caso, a quantidade mínima é 925. É a peça 925, que seria 92%, 92,5% de prata. E o restante de liga. Então, amadinhos, gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua pergunta, sua sugestão. Lembrando, toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal, tá bom? Curta, compartilhe. Compartilhe. Beijinhos, gratidão e até a próxima.